Tudo bem, eu recebi esse texto e eu quero que você medite. Talvez você não vai sentir o erro, mas quando eu ler a Bíblia, você vai ver. Vamos lá. Deus, o título do texto é Deus instruiu mais intensamente, isso vem de um adventista, tá? Deus instruiu mais intensamente através de Alan White do que em toda a Bíblia. Só esse título já está respondendo o nosso amigo aí, certo? Acabou. É o título, ok? A medida, agora vem o texto. A medida que o fim se aproxima e há um contínuo crescimento da obra que tem por objetivo transmitir ao mundo a última advertência, torna-se mais importante para que os que abraçam a verdade, o que é a verdade? Não é Jesus, tá? Nesse caso aqui não é Jesus. Possuir uma compreensão clara da natureza, da influência do quê? Dos testemunhos. O que são os testemunhos, Rodrigo? Explica, pessoal. Não estou falando de testemunho bíblico. Uma pilha de livros gigante. Isso. Ela é maior. Dos testemunhos que Deus, em sua providência, vinculou à obra da terceira mensagem angélica. Presta atenção. Como o Rodrigo colocou os textos aí, eu não escrevo nada sem que Deus me dê. Então está vinculado, vem da parte de Deus, pronto. Aceito. Acabou. Certo? Mas o problema, ele vem agora. E é esse o momento que eu quero que você medite. Porque quando eu vi isso, eu fiquei assim, não, como é que um irmão adventista aceita isso? É o texto que vem agora. E você vai ver um plágio, sabe do quê, Rodrigo? Da Bíblia. Ellen White plagiando a Bíblia, só que mudando um verso. Presta atenção. Nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca de profetas e apóstolos. Nesses dias, ele lhes falou por meio dos testemunhos do seu espírito. O que ele está dizendo? Nesses dias, Deus falou por intermédio de Ellen White. E foi exatamente o que a gente leu no título. Ok? Nunca houve um tempo no qual Deus instruísse o seu povo mais intensamente do que instrui agora. Então, quer dizer, tudo que foi escrito pela Bíblia, não. É agora. A instrução que nós temos agora. Nunca teve nada que instruísse mais do que agora. É o que o texto está dizendo. Leitura e interpretação de texto, certo? A respeito da sua vontade de conduta que seja, que deseja que nós sigamos. Agora vamos para a Bíblia? Vocês prestaram atenção, né? Nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca de profetas e apóstolos. Nesses dias, por meio do testemunho. O que a Bíblia diz? Hebreus 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Olha o texto igualzinho, certo? A nós falou nesses últimos dias por meio dos testemunhos? Não, por meio do Filho. Por meio de Cristo Jesus. Ele é o caminho, Ele é a palavra e Ele é a vida. Cristo, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual segundo o seu resplendor da sua glória e a expressão e imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, pra mim, isso daqui é um... Eu não tenho resposta pra dizer o que é isso. Não é só um plágio. Isso daqui, pra mim, é um desacato com a palavra de Deus. Você distorcer... A própria palavra diz que a gente não deve fazer isso. Ela literalmente alterou a palavra de Deus. Se você não tinha ciência disso, então tenha ciência agora. Ellen White se coloca superior a Jesus Cristo, gente. O que é isso? Então, a gente precisa ter noção das coisas que a gente ouve por aí. Antes de aceitar. Ah, mas o pastor me disse. Foi o pastor que falou amém. Por que o pastor falou amém? Nós precisamos ser berianos e pesquisar tudo que vem nos nossos ouvidos. Esse é o pastor. Exatamente. Exatamente. Eu vou colocar aqui. Desculpa, só consegui colocar agora. Eu tava copiando e colando do WhatsApp, Wagner. Mas só pras pessoas acompanharem na tela mesmo o que realmente você acabou de ler. Olha o que o Wagner tinha acabado de ler. Aqui comeu um pouco o texto no final aqui, mas dá pra entender. O texto de cima é o texto de Ellen White. E o texto de baixo é o texto de Hebreus. Hebreus capítulo 1, correto? Então tá aqui. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. E ali em cima, nos tempos antigos, Ellen White, Deus falou pelos homens, pela boca dos profetas e apóstolos. Nesses dias ele fala por meio dos testemunhos. Olha o que o Wagner leu. E aqui, falou nesses últimos dias pelo filho em hebreus. O que você precisa entender mais, Adventista? Da deturpação da Bíblia. Deturpação da palavra de Deus. O que mais você precisa ver na frente do seu computador, do seu celular, do seu tablet. E o que mais você precisa ver? O Adventismo no sétimo dia deturpa a palavra de Deus. Exatamente. Esse é o ponto principal que precisa... As pessoas que precisam tomar consciência. A gente vê o comentário do rapaz aí, que falou, né? Eu me esqueci o nome dele. Que, olha, eu já me desvencilhei de Ellen White. Já me desvencilhei de muitas coisas que eu ouço lá dentro, mas eu não consigo sair. A gente entende. A gente entende isso. Só que, o que você precisa entender, é que antes de qualquer coisa, tu tá depositando a tua fé. Tu tá depositando... O teu intelecto na mão de pessoas que não estão ali pra te instruir, de acordo com a palavra de Deus. Exato. Colocar toda a nossa esperança, toda a nossa fé, em cima de uma instrução que literalmente veio das trevas, esse é o problema. Sim, Hebreus 1. Correto, Hebreus 1. E, Esdras, tá aqui, ó. Eu tô no site da igreja, hein? Eu tô no site da Ellen White aqui, ó. Ellen White Writings, escritos de Ellen White. Tô aqui no site dos caras, tá? Tá aqui. A obra... Vou até selecionar aqui, ó. Pra vocês terem certeza, ó. Tá aqui, ó. Nos tempos antigos, Deus falou pela boca dos profetas. Nesses dias, fala por meio de o quê? Dos testemunhos do seu espírito. E aqui, qual é o título que ele deu aqui, Wagner? A obra de Ellen White não é diferente da obra dos profetas. Mais uma resposta pro nosso amigo lá do Instagram. Gente, eu não sei o que acontece com esses pastores adventistas. Ou eles são malucos, completamente malucos. Ou eles são muito mentirosos, cara. O site deles tá falando que é igual. O site deles tá falando... Eu quero uma explicação de um pastor a respeito desta aberração que nós estamos vendo aqui. Eu quero uma explicação. Eu fiquei estarrecido essa semana quando eu vi isso. Só pra vocês terem uma ideia que a gente também... A gente ainda não tem toda a ciência. A gente tá cavando. Cada vez que cava, vem uma PNPS maior. Aí é que tá. Então, eu gostaria de uma explicação. Qualquer pessoa que me dê uma explicação sobre essa alteração bíblica e aberração. Essa heresia. Com todas as letras. Eu gostaria de uma explicação. Então, o engraçado... Sabe o que é mais engraçado? O pessoal... O pessoal que tá na igreja adventista, eles ficam seguindo esses pastores. Eles acham que esses pastores estão entregando pra eles o ouro. Na verdade, eles estão mentindo com relação à própria literatura da igreja. Agora, o adventista é o quê? Ou ele é preguiçoso e quer confiar só no pastor. Não, o pastor fala pra mim e tá tranquilo pra mim. O que vem do púlpito, pra mim, me alimenta. Eu não preciso pesquisar. Eu não preciso saber se esse cara que tá naquele púlpito tá falando a verdade. Eu não preciso checar pela vida espiritual da minha família. Do meu marido, dos meus filhos, da minha esposa. Não, não preciso checar nada. O que o pastor manda, a gente se alimenta e vamos pra casa gordo. Pra gente ficar bem em paz. Com toda essa informação adventista, eu não vou checar, eu não vou fazer nada. O Wagner acabou de falar, seja como os bereanos. Se você não volta pra casa, depois de um culto, se você teve dúvidas, se você teve questionamento, abre a Bíblia e vai checar pra você ver que tem absurdos lá dentro que não batem de acordo com o que tá escrito nas literaturas adventistas. Olha o absurdo que tá na literatura adventista comparado com o Hebreus 1.1. Ah, faça-me um favor. Cadê? Vou colocar aqui na tela o texto de Hebreus pra tentar, pelo menos, pelo menos, pelo menos um, né, Wagner? Pelo menos um. E eu quero aproveitar e convidar as pessoas pra assistir, né, a minha série do livro de Hebreus. Exato. Então, esse capítulo 1 já foi estudado, tá? E tá excelente o primeiro vídeo. Esse é o primeiro vídeo da série de Hebreus. O capítulo 1 já foi estudado por dois vídeos, porque a gente não conseguiu concluir o estudo de um capítulo em um vídeo. Não deu. A gente fez em dois. E o capítulo 2 já foi estudado o primeiro vídeo. Ah, e também vão precisar de mais um estudo pra fazer. Convido vocês a assistirem, porque aí você vai ter a comparação correta. O que o texto tá falando? E não essa aberração que a gente viu. Não. Você tá de brincadeira. Eu acho engraçado, Wagner, é o seguinte. Eu vou falar uma coisa. O adventista, vamos supor que ele vá pra uma loja, certo? Vai comprar um carro. E na compra do carro tem um contrato. Quando você vai comprar um carro, você tem um contrato com a loja, certo? Certo. Você vai pegar o contrato da loja, o cara te entrega o contrato da loja na sua mão, que vai representar todos os itens. Manutenção do carro, seguro, quantos anos vai estar coberto, qual é a milhagem, quanta quilometragem. Vai estar tudo ali. Aí você pega o contrato, você faz isso aqui, você rasga o contrato. Você não quer, eu confio em você. Eu quero só o carro. Eu não quero só o carro. O que ele tem? Ah, imagina. Não, o adventista não vai fazer isso. Aí o adventista vai pro culto. Aí quando ele chega no culto com o pastor adventista, ele fala, o adventista fala assim, não, porque se você não seguir os testemunhos, você tá condenado. Ah, não, tá certo, viu, pastor? É isso mesmo. É isso mesmo. Eu não vou checar em lugar nenhum. Não vou checar o contrato que a palavra é de Deus. Aliança. Qual é a aliança com Cristo feita na cruz? Ah, não. Pra mim, tanto faz. O que importa é o que o pastor vai falar. O que o pastor vai falar? Obrigado.